Pô, eu tô meio esbaforido aqui porque a gente acabou de fazer um tour pelo hotel então deu pra capturar as imagens e são as imagens que vocês vão ver agora, tá? Bom proveito! Se inscreva no canal! Esse aqui é o Vale do Dinossauro, é uma das atividades que você vem pra fazer aqui em Foz do Iguaçu Aqui ainda é a lojinha, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada lá dentro do vale e conhecer um pouquinho das atrações Música 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 Aqui mais uma das atrações do complexo do Museu de Ciência São as maravilhas do mundo Por aqui você consegue visualizar um pouquinho de tudo que você tem ao redor do mundo em maquetes Bastante bonitinho também Música 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 Música